Acontece, neste momento, uma operação da Polícia Rodoviária para combater roubos de cargas em Salles Oliveira. Vamos direto com o nosso repórter Cássio Freires, tem mais informações pra gente. Tá em um dos pontos de bloqueio da rodovia Anhanguera e tem mais informações. Como é que tá a operação por aí, Cássio? Oi, Pagliani. Boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Essa operação acontece em vários pontos do estado de São Paulo e também aqui na nossa região. Jacir já pode mostrar pra nós a movimentação dos policiais militares rodoviários. É a operação saturação para combater vários tipos de crimes. Nesse momento, aqui no pedágio de Salles Oliveira, no quilômetro 350 da rodovia Anhanguera, os policiais estão vistoriando vários veículos. Logo ali na frente, a equipe do TOR, o Tático Ostensivo Rodoviário, da Polícia Militar Rodoviária. Os policiais estão vistoriando um caminhão de mudanças. São várias equipes participando dessa operação em vários pontos do estado de São Paulo e também na nossa região. Vou conversar ao vivo, aqui no Cidade Alerta, com o Sargento Henrique, da Polícia Militar Rodoviária, que está comandando os trabalhos por aqui. Sargento, boa noite. Nós estamos ao vivo aqui no Cidade Alerta. Esse trabalho começou que horas e vai até quando? A nossa previsão é de terminar às 19h20 horas. Começou às 17h40 e vamos permanecer até esse horário que eu mencionei. Como tem sido o trabalho aqui? Carros, motos, caminhões estão sendo vistoriados? Sim, fiscalizamos todos aqui que estão passando. Aquele suspeito é o que o enfoque maior nosso é esse. Caminhão, moto e carro. Alguma irregularidade já foi encontrada durante essa operação, nesse ponto aqui da rodovia Anhanguera, em Sales Oliveira, no pedágio? Não, por enquanto nada. Nós estamos tentando ver se a gente pega algum ilícito penal para poder dar um bom serviço prestado à Polícia Rodoviária. Vocês fazem um trabalho de orientação e prevenção aqui também, né? Verdade. Trabalhamos para esse fim, para deixar a ordem pública sempre o melhor meio possível para todos nós. Nas proximidades parece que antes teve uma moto recuperada em São Joaquim da Barra? Sim, verdade. Recuperamos uma moto hoje, um produto de roupa pela cidade de São Joaquim da Barra e nesse momento está sendo apresentado pela polícia no local. Também faz parte dessa operação? Sim, faz parte das fiscalizações nossas. Agora, o movimento é intenso aqui de veículos, né? Nessa rodovia. Quais são as dicas e orientações para quem passa nesse trecho em relação ao trânsito? Sim, quando deparar com uma fiscalização semelhante à nossa aqui, reduz a velocidade para manter uma segurança melhor para a nossa e a própria pessoa que vem passar próximo. São várias equipes mobilizadas, né? Inclusive o TOR, né? O Tático Extensivo Rodoviário também está por aqui. Positivo. Está todos nós aqui. Inclusive está sendo feito em Miguel Lopes, Franca e Salles de Oliveira. Aproveitando a oportunidade, para quem costuma pegar a rodovia, quais são os cuidados que as pessoas devem ter em relação à documentação, em relação a cuidados com veículos? Sim, as preliminares sempre têm que ser feitas aí no veículo. Olhar para ver estepe, pneu, água do para-brisa, documentação, tudo em ordem para não ter nenhum transtorno no decorrer da viagem. Realmente quem dirige muito, não dirigir com sono, não beber, é importante também, né, Sérgio? Opa, sinestralidade é bom evitar com isso aí. Se deu sono, para e durma, que é o melhor resultado possível. Posteriormente, o balão será divulgado aí pela Polícia Militar Rodoviária em todo o estado, também com os dados da nossa região. Sim. A gente tem a imprensa lá no setor de imprensa, que faz o diálogo com vocês, que vai mostrar estatísticas e os dados de todo mês. Muito obrigado ao sargento da Polícia Militar Rodoviária, sargento Henrique, pelas informações. Portanto, Pagliani, essa operação continua por aqui até o momento, nenhuma irregularidade nesse ponto foi detectada, mas na área já de São Joaquim da Barra, durante essa operação, saturação, a polícia conseguiu recuperar uma moto. Eu volto com você no estúdio, Pagliani. Obrigado pela informação. Tático Extensivo Rodoviário, Polícia Rodoviária, direto aí em pontos estratégicos, fazendo fiscalização, trazendo segurança para todos nós. Obrigado, Cassio, pela informação aí. Obrigado, Cassio.